Música Sabe, a Maria me fez tanta raiva ontem à noite. Ela esperou até o último minuto para me pedir para levá-la na festa. Estamos cada vez mais ocupados com a família. E acaba que ficamos sem tempo para planejar nossos horários. E quanto mais velhos, pior fica. Entendo. Como no outro dia. A Maria me perguntou se ela podia levar um bolo para vender na escola. No mesmo dia. Se ela tivesse me avisado, não teria sido um problema. Eu acho que precisamos conversar com os nossos filhos sobre o assunto, especialmente quando estão perto da adolescência. Nossas vidas estão tão agitadas no momento, com o trabalho e a família. E eles estão sempre na rua. Acho que não temos mais tempo como uma família. Eu sei, eu sei. Bom, ok. Deveríamos gastar 15 ou 20 minutos só para vermos nossos horários antes que vire um problema. Bem, quando vamos fazer isso? E quando vamos ter tempo? Temos que arrumar tempo, Carol. Olha, sábado de manhã, que tal? Bom, eu acho que não. As crianças gostam de dormir até mais tarde e vão ficar com raiva se os acordarmos. Além disso, é a única chance que tenho de fazer compras. Que tal domingo no início da noite? Tudo bem. Poderíamos passar um tempo com as crianças? Não precisa durar muito. Entendi. Domingo. Parece que a maioria das famílias anda sem tempo estes dias. Com os pais ou responsáveis trabalhando, fazendo tarefas domésticas, compras, os filhos estão se envolvendo mais e mais com atividades e querendo passar mais tempo com os amigos. A semana pode ficar bastante agitada. Mas tirar um tempo para um breve momento em família toda semana pode fazer com que as coisas fiquem mais tranquilas para todos. Basta escrever as coisas no calendário para evitar problemas e mal entendidos. O tempo gasto pode valer a pena, com menos frustração para todos. Outra vantagem dos momentos em família, em especial para famílias com adolescentes, é que os jovens têm a oportunidade de aprender a resolver problemas juntos com a família. Quando as crianças se queixam das regras ou têm dificuldades em se dar bem, você pode pedir que coloquem isso na pauta para a próxima reunião familiar. Isso pode poupar tempo se você não tiver que lidar com cada probleminha que aparece. Vamos ver uma reunião familiar em andamento. Observe que a primeira coisa é uma rodada de elogios. Começar dizendo algo bom para os outros, como um agradecimento, pode ajudar a estabelecer um clima positivo para a reunião. Mesmo irmãos e irmãs que às vezes brigam, podem aprender a elogiar. Então, tudo bem, vamos começar com este momento familiar. Eu acho que primeiro devemos iniciar com uma rodada de elogios. Elogios? Por que temos de elogiar? Isso é tão idiota. É só para começar com o pé direito, tudo bem? Vamos, se anime. Vamos lá? Maria, você estava ótima no vôlei semana passada. Obrigada. É sério? Tá bem. Daniel, obrigada por me ajudar com o meu dever de matemática. Eu acho que eu entendi melhor agora. Tudo bem. Mãe, o frango que você fez para a janta estava ótimo. Ah, muito obrigada. Pedro, muito obrigada por chegar cedo em casa no outro dia, porque aí eu pude ir na casa da minha irmã, que eu realmente precisava. Então, vamos começar. Daniel, acho que agora é a sua vez de ler as regras. Vamos ver. Começa com uma rodada de elogios. Ok, essa parte já foi? Número 1, a opinião de todos deve ser respeitada. Sem ser mão nem bronca. Número 2, mantenha um foco no assunto. Número 3, manter um caderno ou lista de decisões tomadas e terminar a discussão com um resumo. Número 4, fazer reuniões curtas. Vamos lembrar dessa, quero ver meu programa 7. Número 5, ver na próxima semana se as decisões estão dando certo. E número 6, continuar tentando. Estamos tentando. Nós tivemos problemas semana passada, mas fizemos uma reunião no final, não é? Sim. Por que não começamos com o calendário? Daniel, quando você vai jogar futebol na semana que vem? Bem, temos um treino na terça-feira... Não, desculpa, quarta-feira. Certo. E um jogo na sexta-feira. Ótimo. Agora, Maria, você precisa de carona extra semana que vem? Bem, eu acho que preciso de uma na quarta-feira para uma festa. E no sábado, dá para me levar no shopping, por favor? Bem, vamos ter que esperar, porque talvez eu trabalhe no sábado. Tá bom. Agora vamos falar sobre as tarefas domésticas da semana passada? Ah, é. Daniel e eu concordamos em revezar a semana, arrumar a mesa e lavar a louça. E se um de nós não puder fazer isso em alguma noite, cabe a nós a trocar um com o outro. E como tem funcionado isso? Bem, tem dado tudo certo, eu acho. Exceto uma noite que eu esqueci e fui para a casa do Zeca. E a Maria teve que fazer por mim. Ah, e o papai teve que me lembrar. Isso mesmo? Por isso, acho que devo uma para a Maria. Não se preocupe, não vou esquecer. Então, querem tentar outra semana? Ótimo. Eu queria falar sobre essa tabela de pontos, sabe? Onde vocês podem ganhar privilégios e recompensas, certo? Sim. Maria, o que você vai fazer para ganhar pontos? Acho que eu vou levantar no horário sem reclamar. Ok. Vamos então usar este formulário. Poderíamos colocá-lo no armário para que todos possam vê-lo. Temos o nome da Maria no topo. E a Maria vai levantar no horário? Sim, isso. Levantar no horário. Ou, espere um minuto. Vamos ser mais específicos. Levantar no horário, o que quer dizer? Sair da cama às seis e meia e me vestir e ficar pronta para sair às sete horas. Tudo bem, só para ficar claro. Você vai ganhar pontos por se levantar às seis e meia, se vestir e ficar pronta. Totalmente pronta às sete da manhã. Isso. Sete horas. Acho que ela consegue fazer isso. Você também disse algo sobre querer ver a Elisa essa semana? Ah, é. Se eu conseguir meus pontos, quando receber meus pontos, a Elisa pode dormir aqui no sábado, por favor? O que você acha? Por mim, eu acho que está tudo bem. Mas, vamos ver como vai ser essa semana, tá? Tá bom. Muito bom, eu gostei disso. Certo, Daniel. O que você vai fazer para ganhar pontos? Ah, bem. Vou fazer meu dever. Dever de casa, para que eu possa te ter ver. Tudo bem. Deu tudo certo, não é? Eles começaram com elogios e leram as regras. Depois que você se acostumar a fazer reuniões de família, provavelmente não precisará mais ler as regras. Mas, ajuda quando você está aprendendo. Em seguida, um jovem lê as decisões do encontro anterior. Essa é uma parte importante. Não adianta você fazer o acordo com seu filho se você não acompanhar se está dando certo. Lembre-se que os momentos de família são apenas uma forma de manter o controle dos planos e ver como as coisas estão indo. Precisam ser curtas e positivas. Mas o que acontece em reuniões onde os problemas são mencionados e nem todos concordam? Vamos ver essa cena. Bem, essa semana passou rápido. Nem sequer tivemos tempo para sentar e conversar. Que tal se antes do filme fizermos uma reunião familiar de 10 a 15 minutos? Você quer falar alguma coisa? Bem, sim. Não acho que seja justo eu colocar o lixo para fora e ajudar para a louça. Eu acho que ela deve lavar a louça. Não é justo. Toda noite tem louça. Você não tem que colocar o lixo para fora todos os dias. Ei, ei, ei. Pera um momento, pera um momento. Deixa eu entender o que está acontecendo. Você está me dizendo que está fazendo mais do que ela por ajudar com a louça e fazer toda a reciclagem do lixo. E você está achando que está fazendo mais do que ele porque lava as louças todos os dias? Estou sim. Ele sempre tenta se livrar do trabalho. Ana, reuniões de família não são para reclamar. Se ficar com raiva, vamos ter que deixar para outra hora, quando vocês estiverem de bom humor. Vamos ver se podemos fazer agora. Eu prometo não implicar com você se você prometer não implicar comigo. Tudo bem, então. Ok, João. Quais são as suas ideias para resolver esse problema? Posso colocar o lixo para fora. Fazer todo o trabalho lá de fora, sabe? Não é justo. Por que não podemos dividir o trabalho do lado de dentro e de fora? Metade do tempo eu faço de dentro e a outra metade você faz. Eu tenho uma ideia. Por que não contamos o tempo exato que leva para vocês fazerem as tarefas domésticas? Aí vamos saber quanto tempo leva para cada pessoa fazer aquilo. Ah, gostei. Tá bom. Mais alguma ideia antes de tomarmos uma decisão? Eu gostaria de lavar os pratos mais do que as panelas. Tudo bem, vamos anotar essa. Quando na reunião de famílias são abordadas questões sobre as quais as pessoas têm fortes sentimentos, como fazer tarefas domésticas ou outras regras, é importante lembrar os membros da família sobre as regras. Nada vai dar certo se os momentos de família forem usados para discussões. Quando as pessoas não conseguem chegar a um consenso sobre o problema, o melhor é adiar a discussão para outro momento. Na cena que acabamos de ver, a mãe teve que lembrar os filhos duas vezes. Se não tivessem parado de discutir após o lembrete, a mãe deveria ter ido para outra questão. Ou se os filhos ainda estivessem chateados, parar a reunião familiar e marcar para outro dia. E alguns problemas não dão certo em reuniões de família. Se os pais são responsáveis ou os adolescentes ficarem muito chateados, não se ganha nada. Alguns problemas passam dos limites de uma reunião familiar normal, como alguém ser pego furtando ou problemas conjugais. Estes dois exemplos são situações que não têm soluções rápidas, envolvem muita emoção e não estão ligados a todos os membros da família. Isso não significa que os familiares não devam falar sobre esses tipos de problemas. Apenas evite expor o assunto na reunião familiar semanal. Mas as reuniões de família não são apenas para problemas. Deve haver algum tempo para falar sobre coisas que todos gostam, como projetos familiares, especiais, viagens ou férias. E é uma boa ideia acabar com alguma atividade divertida. Pode ser um lanche especial, um jogo ou outra coisa que toda a família pode desfrutar. Vejamos a nossa segunda família discutindo algo que não é um problema. Então tá, vamos ler o que a gente decidiu. Ana e João vão contar o tempo que levam para fazer suas tarefas domésticas em um período de duas semanas. Acho que podíamos elaborar um tipo de gráfico, não? Por que não colocamos nossas iniciais no calendário correspondente a cada atividade? Tá bom, gostei. Podemos falar sobre a viagem para o litoral com a Sarah e o Paulo e as crianças agora? É, vamos fazer isso. Vamos começar por aí. Então podemos assistir um filme e comer aquele delicioso bolo que você fez. Então tá. Eu quero ir em algum lugar onde possa pescar. Acho que o Paulo vai querer também. Os momentos de família podem realmente ajudar e não precisam demorar. Vamos rever as regras. Inicie as reuniões com elogios e certifique-se de que a opinião de todos seja respeitada. Mantenha uma lista de decisões tomadas nas reuniões e resuma as mesmas no final. Verifique no próximo encontro para ver se as decisões estão dando certo. Faça reuniões curtas e não obrigue ninguém a participar. No mais, continue tentando. No início as reuniões podem parecer estranhas. Não se preocupe. Depois de algumas vezes você provavelmente vai se sentir muito mais confortável e vai gostar de estar junto e participar dessas conversas. E lembre-se, os momentos de família podem poupar tempo e incômodos. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe.